o arrependimento é a manchete do reino de deus arrependimento é mudança de mente é mudança de coração é mudança de vontade é obra de deus em nós quando reconhecemos o nosso erro nosso pecado a nossa falha não só reconhecemos mas sentimos tristeza pelo pecado mas não apenas reconhecemos e sentimos tristeza pelo pecado mas viramos as costas para ele e o abandonamos a bíblia diz que quem cobre as suas transgressões jamais prosperará mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia